Galera, Corsa, ano 96, junta do cabeçote queimado, foi lá no seu mecânico lá, chegou lá, seu mecânico falou, queimou junta do cabeçote, você não sabe o que é? Mas eu vou te mostrar aqui agora, estamos aqui galera, a parte de baixo aqui do motor, certo? E até avisar aí, você está vendo esse vídeo aí, por quê? Porque a gente criou aí no canal uma playlist sobre mecânica, a gente vai começar a colocar aqui, dica de mecânica também no canal, e quem vai orientar aí as dicas aí vai ser o mecânico aqui do oficina, o Ricardo, certo? Então vamos voltar lá, o que interessa, aí você não sabe, ficou perdido aí, o mecânico falou, a junta queimou, tem que abrir o motor, é isso aqui galera, vamos lá para vocês aqui, temos aqui a parte de baixo do motor, e aqui em cima teria o cabeçote, o cabeçote não está aqui, ele já foi mandado para a retífica, eu aproveitei aqui só para poder mostrar o vídeo, isso aqui é o junto, o cabeçote está, fica aqui, instalado aqui, aí não precisa nem demonstrar, está vendo? Queimou tudo, aqui ó, queimou por quê galera? Porque deu superaquecimento, porque aqui no bloco do motor tem as canaletas de água, e está na letra do óleo, então quando está superaquecimento aqui ó, a junta rompe, tá? Ela vai romper aqui ó, da água para o óleo, que seria o caso, da água para o óleo aqui, e vai misturar os dois, por isso que o seu mecânico puxa a vareta lá, vai estar lá aquele óleo branquinho lá, parecendo café com leite, aí ele te fala aquela frase, que todo mundo teme né, seu carrinho queimou a junta do cabeçote, então é isso pessoal, tá? Aqui, aí nos vídeos aí a gente vai mostrando dica, temos aqui ó, a outra junta, só que essa junta aqui é só para eu mostrar a diferença, tá? Uma queimada e uma nova, essa aqui é para outro carro, e essa aqui queimou, está vendo? E dando sequência aí no canal, a gente vai continuar lá com dica também de elétrica, injeção eletrônica, tá? Vamos mesclando agora, e esses vídeos de mecânica aí vai aí ó, para o playlist aí de mecânica. Aí só para vocês dão uma olhadinha, como é que o negócio aqui foi grave. Aí nos próximos vídeos aí ó, a gente vai fazer o vídeo de que forma? O carro entrou na oficina, com sintoma, e a gente inicia o vídeo, e faz o mesmo esquema que a gente faz nos vídeos de elétrica, vai fazendo passo a passo, mostra o defeito, o sintoma, identifica o defeito lá, e vai, e faz a edição no vídeo aí, até o final. Tá? Só mesmo para poder esclarecer aí, para quem está inscrito no canal aí. E fala aí inscrito no canal, não esquece não galera, joinha no vídeo, tá? Se inscreve no canal, o inscrito aí ajuda muita gente aqui. E é assim pessoal, e para a semana, vai aparecer aí vídeo aí de mecânica. Não só de motor, tá? Vai tudo, caixa, é... é... Caixa de marcha, amortecedor, e vai ser tudo isso de crédito de mecânica. Valeu galera, fica assim, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!